Super Swingueira Corpinho suado, shortinho colado que é pra estigar Estou apaixonado, maluco, pirado, louco pra chegar E dona do meu coração, tudo balança, sobe minha pressão Mexe comigo, sacode, estribeira, estou apaixonado, escolha a maneira Dona do meu coração, tudo balança, sobe minha pressão Mexe comigo, sacode, estribeira, as mais seguras Esse hit é sucesso, menina, eu peço pra tu sensualizar Mas sou seu gigado, molejo no corpo, eu quero te ver bailar Se joga na dança, metendo esse passo, ama da sedução Faz um quadradinho, rebala gostoso, me deixa de peixe no chão Esse hit é sucesso, menina, eu peço pra tu sensualizar Mas sou seu gigado, molejo no corpo, eu quero te ver bailar Se joga na dança, metendo esse passo, ama da sedução Faz um quadradinho, rebala gostoso, me deixa de peixe no chão Agora com vocês, meu parceiro MC Andréuzinho Conexão, Salvador, São Paulo Mostra a situação, swingueira, swingueira É tão linda, menina Quando tu passa na academia ou começa a olhar Corpinho, cuidado, sacinho, colado, quer pra mexer E sou apaixonado, maluco, virado louco pra chegar Dona do meu coração, tudo começa, sobe minha pressão Mexe comigo, sacode de beira, estou opcionado, escolho a maneira Dona do meu coração, tudo começa, sobe minha pressão Mexe comigo, sacode de beira Vai ser curado Esse hit é sucesso, menina, eu peço pra tu sensualizar Se joga na dança, metendo esse passo, ama da sedução Faz um quadradinho, rebala gostoso, me deixa de peixe no chão Esse hit é sucesso, menina, eu peço pra tu sensualizar Se joga na dança, metendo esse passo, ama da sedução Faz um quadradinho, rebala gostoso, me deixa de peixe no chão Valeu, Adreuzinho, explodiu, segure, vai Quem diria, hein, super swing, queria Adreuzinho Tamo junto, meu parceiro, conexão, Salvador, São Paulo